Ha, 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 ha Eu sei esse Eu podia começar essa rima de vários jeitos Mas eu conto, vou dizer o que está dentro do meu peito A vida não é fácil, não é simples como pensa Pancadas no coração, a dor se torna intensa Eu podia vir falar de roupa de toda, mas eu falo, eu escrevo Sobre a realidade que assusta, um dia você tá por cima O bam, 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 olha aí, Jack Chan, você não tem um talismã Não é de ferro, meu chapa, presta atenção no que eu digo Eu vou te cortar tudo que eu escrevo e sinto Você não é super nem, é um gostar, meu caro Achando que é melhor que todos, num passar de um otário Eu tô ligado que por trás de toda multidão Você é o nada, tem um vazio do coração Graças a Deus pra vida que eu cada dia levo Eu tenho tudo, tô sempre caminhando pelo certo Amo minha família, eu amo os meus parceiros Com eles eu corro, sempre junto, eles foram os primeiros A me dizer que roubo, tomar que vida levar Por causa deles hoje, eu sou assim, sem fracassar A batida de escudo, só pensar e refletir Essa vida é louca, negou por isso que eu estou aqui Pra dizer que o sofrimento que o povo passa O lado escuro da vida é você estar na desgraça Eu escrevo pra você, por vários erros teus Mas eu não seria nada se eu não pedisse a Deus Quando eu era pequeno, escutável Meu pai dizer que o mundo é traiçoeiro Um lugar ruim pra viver Mas ele me ensinou a nunca parar de lutar Com os meus amigos do lado, o inimigo derrubar A caminhada é longa, a trilha é complicada Mas eu me defendo, vou com meu escudo e minha espada Cala sua boca, se você não sabe o que é viver Não tem respeito, meu truda, então vai se foder Eu sou LCS, eu escrevo meu destino Porque na minha música eu canto o que eu sinto Eu conto o fato nessa maldita melodia Que a verdade está escondida No lado escuro da vida No lado escuro da vida